Um homem é preso após agredir a mulher. A vítima teve várias fraturas, inclusive traumatismo crâniano. Mônica Novaes. Só do cara fazer isso aí a gente sabe que não é boa coisa, mas parece que ele já tinha uns BOzinhos aí pra trás, né? Olha, Branquinho, essa mulher era constantemente espancada. E aí chegou esse ponto de ter traumatismo crâniano na face, fraturas no nariz, na mandíbula. Ela sofreu demais. Ele já estava foragido desde maio do ano passado, quase um ano. Porque a mulher procurou a polícia, fez a denúncia, ele já tinha aí mandado de prisão preventiva decretado contra ele, mas o Valentão achou que ia fugir por muito tempo. Demorou um pouquinho, mas a polícia colocou as mãos nele. E agora a gente ouve o relato da delegada de Anápolis, da DEAN de Anápolis, a delegacia da mulher de lá, sobre esse caso. Foi cumprido o mandado de prisão preventiva de um autor que estava foragido desde maio do ano de 2021, pelo crime de lesão corporal mediante violência doméstica contra sua companheira. A sua companheira teve lesões graves, tendo fratura no crânio, vítima de espancamento, fratura na face. Diante disso, foi representado pela prisão preventiva, o autor ficou foragido, mas no dia de hoje, a equipe da DEAN conseguiu cumprir o mandado de prisão preventiva, o autor está preso e vai ficar à disposição do judiciário para as devidas providências. Mais um que está no cadeado. Obrigado, Mônica. Já, já a gente volta aí.